Enche-me, te dou lugar, Senhor O meu melhor quero te entregar Eu encontrei os teus altares Em teus braços é aonde quero estar Enche-me, te dou lugar, Senhor O meu melhor quero te entregar Eu encontrei os teus altares Em teus braços é aonde quero estar Eu me lanço aos teus pés E declaro meu amor Com as minhas forças eu posso seguir Somente em ti encontrarei O melhor eu sei Junto à fonte de águas vivas Permaneço, pois sacia todo aquele Que busca a tua face Junto à fonte de águas vivas Permaneço, pois sacia todo aquele E busca a tua face Junto à fonte de águas vivas Permaneço, pois sacia todo aquele Que busca a tua face Junto à fonte de águas vivas Permaneço, pois sacia todo aquele Que busca a tua face 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 Quem é a tua face Que busca a tua face Obrigado.